Itaqueras e Itaís Onde a moça ilha balança nas águas do negro Onde o moço rio afunda nos olhos da moça Onde a Índia é, onde ainda sou Onde o pé criou asas e voou Onde a Índia é, onde ainda sou Onde o pé criou asas e voou Itaqueras e Itaís Aqui também tem parentes nos parintintins De napa, de couro, de seda, de tins Paris e Paris de Parintins Itaqueras e Itaís Aqui também tem parentes nos parintintins De napa, de couro, de seda, de tins Paris e Paris de Parintins Onde a moça ilha balança nas águas do negro Onde o moço rio afunda nos olhos da moça Onde a Índia é, onde ainda sou Onde o pé criou asas e voou Onde a Índia é, onde ainda sou Onde o pé criou asas e voou 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 Ei, 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 ei